Galera, estamos começando mais um vídeo top aqui no Muscle Legends E no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo a evolução do Noob Shark Ou seja, Bacon Shark, galera, é isso mesmo Olha esse tubarãozão aqui do mal Galera, a gente vai estar fazendo a evolução hoje Nada mais, nada menos do que 180.279 Rebit Só que a gente vai estar pegando uma meta Porque a galera falou, vai tentando ver esse bug aí com 189.280 Tenta, Patrícia, não custa nada E o que a gente vai estar fazendo é estar pegando essa meta e testando esse bug, beleza? E outra coisa, galera, estou aqui em último lugar no ranking É isso mesmo E a galera que é muito forte 33 milhões, 20 milhões, 10 milhões, 2.5 milhões E eu vou me preparar aqui Porque o Noob, né, Shark vai estar engolindo todo mundo É todo típico de tubarão Só que eu não engulo ninguém agora porque eu sou noobzinho, galera Eu estou mais desse Shark aqui Olha isso Eu estou mais desse tubarãozinho aqui, galera Não consegue engolir ninguém, olha isso, ó É do tamanho da perna do cara, olha isso Olha a diferença Então se prepara que eu vou deixar esse mega tubarão gigante É isso mesmo Se prepara aí que a gente vai começar com tudo Só que eu sou um tubarão, um filhote de tubarão Mas o filhote de tubarão é valente, galera Não corre da briga Eu vou partir para cima, tome Ih, galera, derrubaram aqui o tubarãozinho, tadinho É, galera, a gente vai ter que evoluir E eu vou fazer, galera, essa meta De pegar aqui mais um Rebit para a gente bater a meta A gente vai estar fazendo lá no VIP Vou mostrar para vocês o pet bugado que eu tenho E também estou bugando mais pets E se você quer ganhar pet, galera Corre, deixa aí o like Se inscreva no canal Quem não for inscrito, ativa o sininho E deixa o link do Roblox original nos comentários, beleza? Só assim você vai estar participando do sorteio E é o seguinte, galera Vocês podem ver aqui, ó Para quem não sabe, eu estou no top 8 Estou para chegar aqui no top 7 Falta muito pouquinho para eu chegar no top 7 Falta 300 Rebrich Não, vai ser muito fácil eu estar pegando esses Rebrich aqui E entrar no top 7 Eu quero estar fazendo um vídeo para vocês, tá? E aqui está o Breach, galera Ih, rapaz Quem deu o golpe da morte, meu? É, galera, vamos invadir isso aqui Vamos começar a farmar agora? Agora, agora mesmo Nesse instante para a gente farmar Corre, senão o cara vai dar o golpe Corre Vamos derrubar essa menininha Vai Eu sou sempre a galera As menininhas me humilham Vamos agora O Baby Shark vai humilhar Não Como assim? Será que geral aqui é forte? Espera aí, galera Está esquisito isso aqui Para mim evoluir, galera Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que girar a roleta aqui, tá? É rapidão, ó Vamos girar aqui uma roleta A gente tem 9 giros É isso mesmo Uma roleta da sorte Bora lá Vamos ver se estou com sorte hoje Ih, galera Peguei um raro Se eu reiniciar Como eu peguei esse suco dos deuses Se eu reiniciar Tipo, reentrar no jogo Eu consigo estar pegando o suco O épico Olha o louco A galera está me judiando mesmo, ó Olha aí Só coitado do Baby Shark, velho Os caras estão me judiando, ó Só que eu não Tipo, não vou reiniciar, tá, galera? Esse bug aqui só vale Tem um vídeo explicando esse bug Passo a passo Ele só vale se você reentrar no jogo Se você iniciar o personagem Não vale E bora ver se eu pegue aqui Um único aqui Um único ou um épico, né, galera? Pelo amor de Deus, ó Olha, básico Meu Deus Está vindo só básico, será? Não acredito Vamos ver se eu consigo aqui, galera Rapidão Vou tentar mais uma vez Não tem como, galera Está impossível isso aqui Tem vez que pegar um monte E tudo, ó Não Não, galera O que está acontecendo? Será que eu não vou pegar nada? Meu Deus Nove giros Não peguei E eu não posso rodar este giro aqui Aqui, né, galera? Espera aí Vamos ter que vir aqui Para um lugar Mas deixa eu comer chocolate aqui Espera aí Vamos pegar esse aqui Agilidade Vamos vir aqui Agilidade Vamos vir aqui Agilidade Ó Olha isso Ele ficando veloz, galera Só com o chocolate E o suco Olha isso Vamos Nós temos a última chance Isso A última chance Para a gente Pegar um épico Eita Galera, eu ia fazendo renascimento Meu Deus Estou muito bugado, velho Será que... Não, sério Estou muito bugado Ó, vamos lá Agora vai Isso O último No último suspiro, galera A gente pegou aqui Um épico Barra resistente A galera está entrando contenda? Vai, vou tentar aqui Vamos ver se a galera está entrando Não está entrando ninguém? Por que? A galera não quer brincar contendo, velho Por que? E é isso Vocês viram que eu fui humilhado aí Pela galerinha forte E agora eu vou fazer o que? O chocolate dos deuses Toma Olha isso Não Olha esse bacon, galera Esse modelão aqui, ó Eita, ele vai me ter pegado Esse chocolate com o índice aqui primeiro Não Olha esse baby shark aí Botando moral aqui no musculége Não, olha isso aqui 5k de força Está desfilando aqui Porque agora ele vai se tornar Mega poderoso Olha isso, hein? Então o cara vai derrotar Não Corre Corre Senão você vai ser derrotado Não Fui derrotado Não acredito Derrubaram o baby shark Mas deixa ele, galera Deixa ele Eu vou diminuir só um pinguinho aqui Tá? Só um pinguinho Vou colocar no tamanho 8 Que é para a gente não bugar E com certeza O cara Ele vai querer vir derrotar Eu vou ficar perto dele ali, ó E ele não vai conseguir Pronto, beleza Desbloqueou tudo, ó Olha a minha velocidade agora, ó Vou vir aqui para perto dele Já vi, né? Ó Vou pegar aqui 250 Ih, não tenho nada da agilidade Que bugado Ó Ih, lá vem ele Lá vem ele, galera, ó Lá vem ele Lá vem ele Vamos ver se ele vai me derrotar Ó, ele está vendo Eu evoluindo Acho que ele está subindo ali no rank, ó Já estou em quarto lugar Dos mais fortes Está vendo ele me vendo ali, ó Ih, eu vou fazer o que, galera? Para derrotar ele? Ele quer pet? Eu tenho pet infinito O cara vai me derrotar Tenho pets infinito, galera É isso mesmo, ó Salve aí, Padre Blocks Ele, galera Duplica pet para mim sempre Tem muito tempo Queria mandar um salve para ele Top Olha o tanto de pet Que ele duplicou para mim Tudo pet de Robux Tá, galera? Para mim está bugando Para vocês É isso mesmo Então, vamos aceitar aqui, ó Dois, vai Eu não quero esses pets não Mas ele está mandando Não vou entrar contendo Porque a galera não está entrando É pet de Robux Garota aceita ainda É evoluído Esses pets estão evoluídos São cinco pets junto aí E aí, eu mandei para ele É isso aqui Eu acho que ele mandou trade para mim, né? O que é que eu vou fazer com ele agora, ó? Tome Você aprender Isso aqui foi porque você me derrotou Agora vamos pegar esses outros aqui Você também, vai Tome Nossa Eita, o cara não foi derrotado não Os caras são fortes Vem, vem Espera aí É assim, é? É assim, é, garotinho Vai Aqui, ó O Baby Shark aqui poderoso, ó Vem, vem Vem Olha isso Olha o poder Não Olha uma única evolução Já estou com 2.2 20 milhão 2.20 milhão Muito rápido Eu peguei Vamos ver Tome Rapaz Olha isso Olha isso Não Não, galera Que força incrível Acabei até me engasgando aqui, ó Eu consigo até nadar, ó Como eu sou tubarão, ó Vai nada Não Eu pensei que eu nadava Eu pensei que eu nadava, galera Mas eu acabei afundando aí E eu sou um tubarão Tubarão Não nada, galera Não entendi agora E eu pensei Eu pulei Eu pulei confiante Mas beleza Se não nada Vamos lá tomar aqui o rei do músculo, né? A gente tem que ser dono aqui de algum lugar, né? A gente tem que ser o chefe de algum lugar Ih, o cara bugadão Olha isso, galera O cara bugadão Ó, vou mandar pet aqui pra um cara também Vou mandar pet aqui de agilidade pro cara E um pet de Robux, ó Vamos ver se ele vai aceitar aqui Beleza, aceitou E esse cara aqui bugado? Deixa eu desbugar ele, galera, ó Não tem como desbugar ele, ó Olha isso Não agora, né? Olha, derrotei um E esse cara aqui? Ah, é o cara que tá bugado, ó Galera, sério Ele tá bugado Não é o Roblox Nem é o Muscle Legends, tá? É ele mesmo que tá bugado Eu não sei o que ele tá fazendo aqui, ó Mas eu vou derrotar ele aqui Pera aí Deixa eu derrotar ele aqui Ih, galera Pra mim achar meus pets aqui No meio desse tanto de pets aqui Tá difícil, hein? Ó, achei dois Eu acho que dois já ajudam Eu derrotar ele bem rapidão, ó Quer ver? Ó, vamos ligar o autoclique Ó Tá vendo, ó Só com dois pets, ó Vou desbugar ele só com dois pets, ó Vai, headshot Headshot Só na cabeça Tome, já foi Peguei o rei do músculo Muito rápido E tá aqui O cara de 30 Cadê o cara de 33 e 20 milhões? Tem dois caras aí Muito fortes Vou desequipar o pet do caos Vai lá Galera, ó Esses pets de Robux eu uso pra bugar, tá? Eles são muito bons pra bugar Ele tá aqui no nível É, na força 60 No nível 1, tá? Evoluído Mas ele chega aí a mais de 100 de força E também o de velocidade, né? Que é esse aqui também de Robux, ó Esse aqui, ó Esse eletro aqui é muito bom também Esse é Se você for muito fraco E tiver esses dois pets Mesmo sem bugar Ele ajuda demais Beleza? Então, vamos primeiro aqui Deixa eu ver se esse cara aqui é forte Não é forte Vamos pegar aqui só um pouquinho de força Só um pouquinho Vai Só um pouquinho pra gente subir aqui no rank, né? Chegando em segundo lugar A gente vai procurar esses caras mais fortes Galera, não sai desse vídeo insano Porque a gente vai pro VIP já já Beleza? A gente indo pro VIP A gente vai bater a meta Esse cara já mandou trade pra mim Vou desligar aqui, galera Eu já mandei pet pra duas pessoas Nem sei quem foi, tá? Vai ficar pra próxima aí Pra outra galerinha Eu vou entregando pet aí pra geral Sem bugar E também pet bugado Pra quem ganha no sorteio Eita! Já cheguei a mais de 20 milhões É muito rápido, não? Sério É muito rápido E a gente tem aqui 10 milhões de força já, ó Então bora vir aqui rapidão E também tem sorteio hoje, tá, galera? Hoje é sexta Tem sorteio Amanhã tem dois Hoje tem um Então, vamos derrubar esse cara aqui? Como? Insano, ó Olha isso Será que esse cara aqui é o forte? Vamos ver Rapaz, cadê os caras fortes? Eu quero achar os caras fortes, ó Não tô achando Será que é esse? Não é Vamos ver se é esse Oxi, oxi Cadê o cara? Peraí Cadê os caras fortes? Vamos ver se tá aqui Vamos ver se tá aqui Ó, ó Agora sim, ó Acho que é esses aqui, ó Não é esse Não é esse Será que é esse? Vamos ver se é esse, ó Será que é esse aqui de 30 e poucos milhões? Peraí, deixa eu subir aqui Tá difícil de subir Vai, baby Vai, baby, shike Quando eu subo, eu pulo Vamos ver se eu consigo Vamos ver se eu consigo Sobe, homem Cresce o tamanho pelo menos, né? Eita, quase cocair na água Ó, vamos ver se é esse Acho que é esse, hein? Esse, galera Isso, botei pro chão Ó, nas canelas Vem Vou tirar da pedra, hein? Eita, esse aqui é forte, ó Vocês viram aí, ó Galera, ó Tô quase sendo derrotado Vamos ver se ele tá aí ficar Parece que ele tá aí ficar, hein, galera, ó Nas canelas, ó Ó, tá vendo, ó Parece que ele tá aí ficar Mas Eu consigo derrotar aí, ó Só mordendo nas pernas dele, ó Tome, só bocanhando, ó Ó, só tome, tome Só na perninha, galera Foi derrotado Pelo baby shike, galera Olha a minha vida aqui em cima, galera, ó Lá em cima Lá em cima do rank, ó Tava bem pertinho Eu não fui derrotado Porque eu peguei durabilidade Batendo na pedra Com essas pancadinhas Quando eu dei na pedra, galera Eu peguei aí, ó Mais de 11 milhões Tava com 10, né? Peguei mais de 11 milhões Meu Deus Já me tornei o cara mais forte É bom a gente ir pro VIP logo, né? Olha isso, ó Meu Deus, velho Como assim eu consigo me tornar Tão forte? Aí o cara aqui, ó Ó Agora o de 20 milhões Eu não achei Né? Esse Não, esse é o de 20 milhões 90 Tem o Luiz agora O Luiz, onde é que ele tá? O Luiz, será que Não, o galera não tá entrando em conta Eu tenho certeza O Luiz, galera Eu pensei que esse cara que eu derrotei Era esse aqui, ó Mas não é Eita Eu já ia apertando É O coisa aqui pra gente farmar É o autoclique Eu não tô achando, galera O Luiz 90 Luiz Eu não tô achando ele Sério, ó Acho que ele não tá aqui, ó Quem tá aqui é a menina Peraí, vamos entrar aqui rapidinho, galera Só pra ver se eu acho ele Peraí, deixa eu ver Vamos começar do pequeno aqui, ó Vamos começar daqui Beleza? Rapidinho Rapidão mesmo Deixa eu ver se é ele aqui Não é ele O carinha vai O carinha vai correndo Precisa que derrotar ele Não vou derrotar ele Beleza Vamos agora Na outra aqui Vamos nessa aqui, ó Tem outra de 5 ali Vamos lá de 15 Vamos começar pelo esse lado aqui Beleza? Rapidão Vamos ver se ele tá aqui, ó Vamos lá Não, aqui é o Zeus Ele tá escondido Vamos ver se é esse aqui, ó Tem outro aqui Não, esse aqui é o Kian Não, é esse também Beleza? Ele não tá aqui Aqui só tem duas pessoas Quem já fez a quest, galera? Quem já fez aqui a quest? Ó, a quest Eu já fiz a quest, não já? Deixa eu ver se eu já fiz Quem não fez ainda, galera Corre e dá tempo Ó, já fiz, tá vendo? Por isso que não apareceu pra mim Só apareceu o nome ali em inglês Ali Então, ó Então, falta esses dois mundos Esse aqui já Ele não tá Então, só falta esse aqui De 5 Renascimento Vamos entrar nesse aqui Ó, ele tá aqui, hein Sandrin Não é esse? Meu Deus Onde é que tá esse cara, velho? Como assim? Como alguém desaparece Do mapa do Muscle Legends Assim? Não entendo É sério Não entendo Será que ele tá bugadão, galera? Aqui? Do outro lado? Ah, vai ser esse Kikinho Ó, tinha um cara bem aqui, ó Deixa eu ver se ele tá ainda Cadê? Tinha bem aqui, ó Aqui, ó Esse cara Ah, rapaz Esse aqui, ó Tá vendo? Eu sabia que ele tinha que estar em algum lugar Ó, vamos ver se a gente consegue derrotar ele Beleza, não vou entrar com tenda Vamos jogar ele na água, vai Joga ele na água, né? Ó, vai bem na beiradinha Vai cair Caiu Você não sabe nadar igual eu Xem Não caiu não, galera Caiu, agora caiu Vai, pega ele Pega ele Bola ele lá Não, ele já foi Vamos botar junto com ele ali Galera, os dois caras Que é o de 33 E o de 20 milhões Então tudo é ficar Isso Ó ele aqui, ó Ele não tá em ficar não, eu acho, hein Ele nasceu bem aqui, ó Deixa eu ver se ele tá em ficar mesmo, ó E é, ó galera Não tem durabilidade Eu consigo derrotar tranquilo Ele morre mais fácil, né? Mais do que o outro cara aqui Cadê ele? Ih, ele não tá em ficar não, ó Acho que ele voltou pra cá, ó Cadê ele? Saiu Ele saiu, galera Saiu Então galera, vamos lá pro VIP Vamos bater a nossa meta, beleza? Vamos pegar aqui o 189,280 A gente se tornou aqui o Baby Shark poderoso Grandão, ó Vou colocar aqui no tamanho 8 pra vocês verem Olha isso, não Olha esse peitoral de aço E o Weibon Olha isso Com a corrente Com a cintura de corrente Mega Ah, não Se não, você quer brigar então? Então toma aí, ó Toma aí Dois na pancada só Vocês viram que eu consegui derrotar dois? Vem de novo, vem, vem, ó É assim, é vindo e eu derrotando Eu vou derrubar esse aqui agora Toma aqui, ó Não pegou, ó Tem um carinha bem aqui, ó Que tava batendo o X1 aqui comigo, ó Pera aí Vem, vem, não corra não Tome Já foi Então é isso, galera Vamos pro VIP Depois do VIP a gente vai partir pro sorteio, beleza? Então bora que bora Eita o cara Não, pera aí, galera O cara tá me batendo aqui, ó Cadê ele? Olha ali, ó Pera aí, deixa eu dar nele aqui Deixa ele vir de novo Deixa ele vir Deixa ele vir Deixa ele vir tranquilo Toma Já foi A gente conseguiu derrotar ele ligeirão, tá vendo? Isso que dá querer derrotar o Baby Shark, ó Mais uma vez Tome, já foi Beleza, galera Assim agora sim A gente pode ir pro VIP, beleza? Bora lá E sim, galera Já tô aqui no meu VIP muito rápido E a gente vai mandar a trade aqui pra conta Patrice Drummond Porque pra gente pegar mais um rebite A gente vai precisar dos pets, né? Porque olha isso aqui, galera Pra mim tá fazendo um renascimento A gente precisa de 946.4 milhões de força Quase um bilhão Pra fazer apenas um renascimento Então, pra me farmar assim Sem nada é muito difícil Então, vamos mandar a trade aqui pra conta Patrice Drummond Rapidinho E vamos pegar aqui os pets que eu tenho bugado, né? Não tá muito forte, tá, galera? Mas dá pra fazer aqui Já uma forcinha da hora Então, eu vou mostrar pra vocês Um, dois, três, quatro, cinco Aí tem mais uma hora pra tá dando aquela forcinha pra gente também Beleza Vamos colocar aqui E aqui a gente aceita Bora lá Vou colocar aqui pra continuar bugando Rapidão Beleza, coloquei E eu vou mostrar pra vocês aqui Os pets que eu buguei ontem É, de madrugada Praticamente de madrugada Até quando eu acordei, ó 3.30, 64 1.000.000 de força, né? Ó, vai daqui 40 Eu acho que 40 Alguma coisa de milhões de força Ó, a hora tá com 2.68, né? Muito bom Vou até tirar uma print aqui Pra gente colocar na thumb também, vai Vou pegar esse aqui também Beleza Então, tirei duas prints aí Que vai dar pra gente colocar na thumb Beleza? Então, vamos vir aqui rapidinho No rei do músculo Pra gente pegar a força Beleza? Ó, salva aqui pro MacSG21 Deve ser isso, galera Ele tá aqui, parece que ele tá eficaz Deixa eu ver Deve tá eficaz, ó Tá vendo? Ó, salva aí pra ele Deve ter sido um ganhador aí, galera Porque muita gente Eu não consigo decorar todo mundo Ó, só aqui eu ganho 41 Né, ó No automático 41.8, ó Tá vendo? No automático Automático eu falo sozinho, tá, galera? Ó, sem fazer nada, ó Então, 41.8 Pera aí Ó, o Mac tá pedindo trade, tá? Eu vou mandar pra outra conta Eu vou fechar esse aqui E vou mandar pra outra conta Da outra conta lá Porque tá bugando Tá vendo lá atrás da pedra De 5 milhões, ó Tá bugando o pet lá Também Fora esses aqui, ó Pra você ver o tanto de pet Que a gente tem Já, já Vamos mandar pet pra ele Deixa só fazer o rebite aqui Pra gente bater a nossa meta Beleza? E eu já mandei pet pra ele, tá, galera? É isso mesmo Já mandei Ele pegou vários rebites, ó E é porque eu acho que Ele deve ter perdido o pet Ó, vai cair na água Ih, ele tá precisando Que é o Baby Shark Aqui, ó Que eu consigo Eu não consigo nadar, não Mentira, galera Eu não consigo Vocês viram que eu acabei afundando Já, já, ó Com alguns cliques Eu já vou tá pegando É... Quanto eu tô ganhando? Ó, 44 milhões e 41, ó Já consigo tá pegando Pra fazer o rebite, ó 44, quase 45 E o outro 41 milhões, ó Mais um farm Mais um farm Beleza A gente já consegue A gente só vem aqui Fechou aqui Renascimento Eita Pera aí, galera Pera aí É, todo jeito Eu ia precisar fazer isso mesmo, né? Ó, um bilhão de força Um bilhão de força Com a forma automática Então a gente vem aqui, ó Vamos pegar aqui Beleza Agora a gente faz o renascimento Eu vou precisar pegar um pouco de força, né? Com certeza Pra me bater na pedra Pra gente testar pra ver se buga, ó Olha que top Beleza A gente ficou um Baby Shark Olha isso, ó Ó, ó, ó A bocona Eita, galera Top demais, ó 250 de velocidade Beleza A gente pula Porque no tamanho Pra ficar o tamanho A gente tem que tá Fora desse peso Então tá aqui A gente conseguiu A gente tem durabilidade? Eu acho que não Mas vamos pegar então, né? Vamos pegar aqui durabilidade Eu acho que tem, né? Acho que eu tinha pegado durabilidade Vamos ver aqui A gente já tem 62, ô louco Então vamos de equipar os pets Ó Salva aqui pro Mac de novo Salva aqui, ó E aí E aí Agora a gente vai testar aqui E também Tá na pedra de 5 milhões Rapidão, ó Você viu aí, ó 189,280 e o bit Pra quem acha que buga, galera Comenta aí Quem acha que não buga também, né, galera Comenta também Tanto Tanto vocês podem comentar Do jeito que vocês quiserem É vocês que mandam Então tá aqui, ó Vamos colocar Ah, galera Vou deixar só o pet verdinho Porque esse aqui É pra mim tá bugando Com outra conta, tá? Então Se bugar com o verdinho Buga com todos, tá? Ó Vamos lá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Não bugou aqui, galera Ele evoluiu Galera, será que não existe Nenhum bug? Bom Pra gente saber A gente tem que tentar, né? Então vamos ficar tentando Vamos vir aqui agora Na área do Do rei do músculo O 30 É Na área de 5 Na pedra de 5 milhões Tô falando tudo errado Na pedra de 5 milhões Agora vem aqui, ó Olha o Patrício do meu Bugando aí com tudo, galera Galera, você não tem noção O tanto de durabilidade Que eu já tenho com essa conta Sério É muita durabilidade Então A gente vem aqui Vamos equipar aqui Um petinho verde Vamos equipar um petinho verde Vamos bater Vai, agora buga Não bugou Você vê que a velocidade aqui É mais rápida Pra mostrar, né, galera Não consegui bugar Com esses ibrits, galera Vocês viram aí Que eu não consegui Eu vou estar mandando Um pet aqui pro Pro Mac, né? Pra ele fazer mais Alguns ibrits, beleza? Eu acho que eu já entreguei Já, mas ele já tá aqui Ainda, eu não criei ele ainda E eu vou estar Mandando pet pra ele Depois eu removo ele Beleza? Vou ajudar mais uma vez, né, galera? Já que ele tá aqui Beleza, galera Então quem gostou desse vídeo Deixa muito o like Ativa o sininho Se inscreve no canal E deixa o link do Roblox Pro sorteio, beleza? E é isso Eita, eu já ia finalizar o vídeo Sem fazer o sorteio A gente tem que fazer o sorteio ainda, galera É isso, mas então Então bora partir pro Mega Sorteio, né? E é isso, galera Já tamo aqui na minha página inicial E daqui a gente faz o sorteio É isso mesmo, galera Galera, eu queria agradecer A todos vocês aí Que tão deixando o like Comentando Que tão me dando aquela força aí Pro meu canal, beleza? Eu queria pedir pra vocês Estarem comentando também, né Comentando Qual tipo de jogo diferente Que eu posso estar trazendo Pra vocês, beleza? E é o seguinte, galera Teve um ganhador aí Que eu fui mandar pedir Amizade E não consegui Porque a lista de amizade Estava cheio, beleza? Eu vou estar mostrando Pra vocês já, já Então é isso Vamos clicar nesse vídeo aqui Quem não viu, galera Corre, tá muito Ficou muito top mesmo A gente aí Pegando, galera No Muscle Legends 189.050 Fazendo a evolução aí Do Bacon Bacon com poder máximo aí Beleza? É isso mesmo Ficou top demais Corre e assiste Quando terminar isso aqui, beleza? Então vamos clicar nele E partir pro sorteio E é isso Vamos copiar o link aqui Rapidão, ó Vamos copiar aqui Vou mostrar pra vocês já, já Sobre o ganhador Que pode ter sido você E você não viu Porque eu não vi O pedido de amizade Porque a lista de amizade Tá cheia, galera É isso mesmo Eu acho que o limite É 200, né? E quando eu fui mandar Não foi Mas beleza Já copiamos o link Já estamos girando aqui A roleta tá aberta E tá aqui o nome do ganhador, galera Vou mostrar pra vocês aqui O nome do ganhador É esse aqui Azulão Game, tá? Esse foi o nome do ganhador Que eu não consegui mandar O pedido de amizade, tá? Então vamos aqui Pro próximo ganhador de hoje Amanhã é sábado Lembrando, são dois de sorteio Beleza? Então aqui Aqui Então já vai deixando o like aí Deixando o nick do Roblox Pra você aí ter chance De ganhar Beleza? Vamos lá Começou E o ganhador de hoje, galera É NicolasFF Parabéns pelos rebites Valeu mesmo Mas cadê o nick do Roblox Nicolas, pelo amor de Deus Eu falei ganhador Mas eu achei que ele tinha deixado aqui O nick do Roblox Por isso que eu falo, ó Tudo o que vocês comentarem Deixa o nick do Roblox É isso mesmo, galera Beleza? Então vamos aí carregar a página Vamos lá Vamos aí carregar a página Vamos lá, vamos lá Beleza Vamos lá Agora dá certo Vai Beleza? Confirmei Misturei Vamos lá Agora vai, galera Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quem é o ganhador agora? É o Rafinha Silva Salve, Nick Rafael Bonito Bonita, né? Tá? Zero Me ajuda Por favor Eu amo seus vídeos Muito obrigado aí E parabéns aí pra você Vamos ver qual pet que você ganhou Cadê? Aqui, Rauleta Beleza O pet que ele ganhou, galera É de 5 milhões de força Foi mesmo do tanto que o cara ganhou ontem, né? Esse azulão gamer aqui, ó Cadê o azulão gamer? Esse aqui, ó Azulão gamer É isso aqui, galera Que tá com a luz da amizade cheia E agora o outro ganhador aqui Foi o Rafinha Que ganhou também um pet de 5 milhões Parabéns aí pro Rafinha E galera, é o seguinte Não desanima que amanhã tem mais dois sorteios Amanhã você vai ter mais chance de ganhar Beleza? Então galera, esse foi o vídeo E agora sim a gente pode finalizar É nóis, tamo junto Valeu Fui